A Ilse Scamparini trouxe para a gente nessa reportagem muitas informações objetivas da capital da França que ela sentiu hoje. Mas eu queria aproveitar, Ilse, agora a sua participação ao vivo aqui com a gente no Jornal Nacional, dando claro um boa noite para você. Eu pediria que você trouxesse, dividisse um pouco com a gente as impressões que você teve passando pela cidade, encontrando os franceses de Paris nesta segunda-feira. Isso é o que você sentiu como profissional pelas ruas de Paris, que eu queria que você dividisse com a gente agora. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos aí no Brasil. Peço desculpas pelo cansaço extremo e gostaria de me apresentar em melhor forma. Mas vamos lá. O que eu senti é o seguinte... Muito obrigado, Ilse Scamparini. Você está muito bem, Ilse. Não se preocupe com a maneira como está se apresentando. Está muito bem. Ilse e todos os demais correspondentes, enviados especiais, num esforço enorme para trazer para o Jornal Nacional e para os demais telejornais da Rede Globo as informações sobre esses dias terríveis que Paris está vivendo. Ilse, obrigado. Boa noite para você.